E aí galerinha, bom dia, um abraço aqui Tô aqui na aduana aqui no Chile, em Los Andes Eu e o companheiro aqui na frente, eu vou mostrar pra vocês Tô saindo agora, indo pra Santiago, beleza? Curta o vídeo aí, valeu! Ainda tá escuro Mas são... 7 E 16 Agora Mas tá escuro aqui no... Em Los Andes, na Chile Esse é o outro companheiro aqui Ele vai na minha frente Porque eu não conheço, né, que é a entrega, ele conhece E agora começou a chover Ontem deu uma pancadinha de chuva E hoje Tá chovendo em novo Tem um outro colega aqui Chapecó também Vai sair Aqui é um estacionamento bem grande Não dá pra filmar muito aqui dentro Eu procuro não filmar muito aqui dentro Por isso que eu não... Vocês vão ver só esses takes aqui E aí E aí E aí Agora a temperatura tá agradável Tá fazendo sete graus Pra ser sete e dezoito da manhã Tá bom Que bom Que bom o estacionamento Lá naquele barracão lá atrás Onde é que eles fazem a inspeção da mercadoria Onde é que eles revisam Pra entrar no chile da mercadoria Ou os devolver Geralmente deixa entrar Os devolver Às vezes dá um ou outro canal vermelho Seu canal vermelho é a inspeção mais rígida Mas é tranquilo Mais estacionamento Eu cheguei aqui numa... Segunda-feira E hoje é quinta Estão saindo hoje daqui quinta-feira Aqui é a saída Pra revisar é naquela rua do lado ali E lá na outra A terceira rua lá é É o estacionamento Ali é a saída E aqui é o estacionamento Aqui é o estacionamento Saí pelo portão ali Eu não vou filmar a saída Por causa que Se eles pegarem aqui Leva multa Multa Sei lá o que que acontece Mas Melhor evitar né Aqui um outro brasileiro Olha que bonito esse FH Toquinho Aqui um posto de combustível Aqui do lado da Da doana E esse prédio aqui Eles chamam de shopping Tem umas lojas aqui Tem Câmbio Tem A lanchonete Tem algumas lojas aqui É tranquilo Só que agora Por enquanto Algumas estão Todas fechadas Por causa desse negócio Da quarentena E aqui no estilo Tá forte A quarentena Mandou fechar tudo Aqui ó Né que revisa O lado de cá Revisa a carga seca E carroceria As coisas Sai E o lado de lá É câmera fria Aqui esse prédio Aqui é dos despachantes Os despachantes Ficam aí E aqui nós estamos saindo Aqui a direita Volta pra Cordilheira E aqui a esquerda Vai pra Santiago Olha o tanto de caminhão Que tem aqui Lotado De caminhão Aqui também tem alguns Tá fazendo um barulho Estranho Nas rosas Quando faz conversão Aqui um outro estacionamento E eu tava lá dentro Lá em cima Nas luzes Mostrar pra vocês O tanto de caminhão Que tem pra Tá esperando aqui Na doana Esses caminhões Que tá parado No acostamento Aí É o que estão Esperando pra liberar Alguma coisa Papel da doana Pra entrar Mas tá aguardando Esse aqui tá desengatado Desengatou pra Mexer do lugar Esse aí também E esse aqui também Pra sair No mercado E comer alguma coisa Porque geralmente Aqui não tem nada Aqui não tem nada Mesmo Ali Focou E as montanhas Nevadas Lá em cima Tá chovendo Aqui tá nevando Aqui tem bastante caminhão Ainda Olha as montanhas Lá E em cima Tem neve Gelo Ali é cordilheira Ela não tá focando direito Aí nem vou ficar filmando Aqui tem um altarzinho Scarlet Tá escrito na frente Esse aqui é tudo É um parreiral de uvas Olha a distância Que tá esse parreiral Tamanho Tamanho Esses aqui Esses aqui se igualam Para os do Rio Grande do Sul Auredores de Los Andes Daqui a pouco tem a pista dupla É pista dupla até Santiago 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 pertinho Uns 80km Tá meio que garuando agora Mas tá um clima agradável Tá 6,5km Temperatura lá fora Tá tranquilo Tá tranquilo Alguma coisa aqui De inspeção Alguma coisa A polícia tá aí Parando o carro Nos caminhões Aquele prédio ali É um hotel cassino Hotel cassino Aqui na estrada Para o Chile Chile não Para Santiago Daqui a pouco tem mais um túnel Passar pelo túnel Mas do outro lado Aí já Tá quase perto de Santiago Aqui na frente Tem um túnel Que pode Produtos perigosos Não podem passar por aqui Tem que desviar Tem um desvio Uma outra rota ali para trás Mas Se tiver vazio Ou com outro tipo de mercaderia Passa tranquilo É aqui o túnel Aqui Vou fazer um timelapse dele Ou com outro tipo de mercaderia Amém. 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 Acabamos de passar o túnel. Agora do lado de cá já está mais perto de Santiago. Tem um caminhão bem devagarinho lá na frente. Tem um caminhão guincho aqui. Vamos ver se dá para ver. Ah, não está aí. Mas não é esse branco ali não. É um outro caminhão guincho. Um caminhão grandão. Bonito com amarelo. Ali na frente tem um pedagiozinho. Não é um pedagio grandão. Pequenininho aqui. A pista é dupla. Mas não tem o... A divisória no meio. Tem um fácil contínua aí. Não vale. Bonito esse vale. É um acessível... É um acessível... É um acessível... Estou na rota 5, saí da 7, peguei um trancho ali, passo por dentro de um corte ali, um desvio. Vou pegar 5 aqui e agora eu segui em viagem até o destino. Estamos entrando na pista, que é uma pista dupla, muito movimentada, estamos entrando aqui. Mais um túnel aqui, mas esse aqui é dentro da cidade. É aqui em Santiago mesmo, dentro da cidade. Estou passando a cidade aqui e não filmei nada, agora vou começar a filmar. Deu dentro do túnel para filmar, de novo. Nós estamos indo lá na empresa para fazer a entrega. Não é certeza, quase certeza que eu vou ter que ir para uma entrega de um cliente, mas talvez não. Tomara que não. O caminhão do meu colega está aí na frente. Passamos pelo centro de Santiago. Aqui dá para ver umas montanhas aí. Agora não dá para ver mais. Umas montanhas aí pertinho da cidade. Umas montanhas aí pertinho da cidade. Aqui é cercado por montanhas e do meu lado direito aqui vai para o Pacífico, o Oceano Pacífico. Eu acho que é aqui, vindo da direita aqui. Aqui é o centro de Santiago. Tem uma capelinha lá em cima. Bastante prédios aqui. Estou passando praticamente pelo centro da cidade aqui. Estou voltando, eu fui na empresa que eu ia descarregar, mas era só troca de nota. Troca de nota, vamos dizer assim, por causa que a nota não foi trocada. Tiraram a temperatura, relacraram, olharam como estava a mercadoria. E agora estou indo para o cliente. Olha aí. Olha um prédiozinho legal. Antigo para caramba. Aí é aqui. Pegando a 5 Norte. Sai da 5 Sul pegando a 5 Norte. Que lhe cura. Olha onde ele vai descarregar. Que lhe cura. Aqui é praticamente igual uma São Paulo sem trânsito. Bom de andar aqui em Santiago. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.